Boletim TV Universo Olá pra você que acompanha a nossa programação. Começa agora a segunda edição do Boletim TV Universo. A Prefeitura de São Gonçalo deu início a mais uma construção de uma baia na rua Doutor Alberto Torres, no Vila Laje. A nova baia terá capacidade para suportar até quatro coletivos por parada. E o prefeito José Luiz Nancy acompanhou as intervenções que devem durar cerca de dois meses. Esta é a terceira baia criada no trajeto. O trabalho está sendo realizado através da Secretaria de Transporte e vai contemplar a criação de outras baias pelo município, focando nos bairros com maior demanda e problemas crônicos de trânsito. E nós acompanhamos a chegada do governador Luiz Fernando Pesão no Batalhão Prisional aqui em Niterói. Pesão foi preso já nas primeiras horas da manhã de hoje pela Força-Tarefa da Lava Jato. Após prestar um depoimento de cerca de três horas na Polícia Federal, ele foi levado para a cadeia de Benfica, onde passou por uma triagem. Em seguida, veio aqui para a unidade prisional da Polícia Militar em Niterói, onde ficará em uma sala especial a qual tem direito por lei. Vamos saber como ficam as temperaturas para essa cidade amanhã? Em Niterói, os termômetros podem chegar à mínima de 22 graus e à máxima de 32. Para São Gonçalo, a mínima esperada é de 21 e à máxima de 33 graus. Itaboraí tem previsão mínima de 20 graus e à máxima de 32. Para o Rio de Janeiro, a mínima esperada é de 20 e à máxima de 34 graus. E o Boletim TV Universo fica por aqui e você pode conferir também essa edição nas nossas redes sociais. Outras notícias você confere daqui a pouco no Jornal da Cultura. Te aguardo! Tchau! Tchau!